Ai que delícia é passatempo, é divertido é passatempo Ai que gostoso é passatempo, eu quero comer Tem de morango e chocolate com bichinhos desenhados Minha língua fica azul, eu quero comer Ai que delícia é passatempo, é divertido é passatempo Ai que gostoso é passatempo, eu quero comer Eu quero comer Passatempo?